Se eu te pego Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Se eu te pego Se eu te pego Um sábado A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Vamos lá Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Quero ver a galera comigo Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego Viu, Delícia Nossa Ai, se eu te pego Nossa, hein Que que é isso? Que que é isso? Nossa Vamos lá, assim você mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Vamos que vamos, tu Delícia Delícia, assim você mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ei Vamos comigo, turma Sábado, na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Como é que é, vem Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, viu Se eu te pego, viu Um sábado A galera começou a dançar E passou a dançar E passou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, assim você me mata Assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein Ai, se eu te pego, 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 ai, sim Quero ver a galera comigo, vai Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego, viu delícia Nossa, ai, se eu te pego Nossa, hein Que que é isso? Nossa Nossa, assim você te mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Vão que novos, viu delícia Nossa, assim você te mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ei Vamos comigo, turma Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, viu Se eu te pego, viu Se eu te pego, viu Um sábado A galera começou a dançar E passou a dançar E passou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein Quero ver a galera comigo Nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, vai Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, vai Eu te pego, viu, delícia Nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Delícia, delícia Delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein Quero ver a galera comigo, vai Nossa, nossa, assim você me mata Não, 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 não Vai, assim você me mata Delícia, delícia Assim você me mata